Música Está no ar o Assembleia Notícias A agenda da Assembleia Legislativa prevê duas sessões especiais para esta segunda-feira A uma da tarde, atendendo a uma proposta do deputado Raoni Mendes, haverá comemoração dos 60 anos de sacerdócio do Monsenhor Aloysio Catão Às duas horas, outra sessão especial vai homenagear os 90 anos de fundação da Associação Comercial de Campina Grande O evento foi proposto pelo deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia E na última sexta-feira, também atendendo a proposta do presidente da Assembleia foi realizada uma sessão especial para marcar o dia do advogado criminalista Representantes do Poder Judiciário Ministério Público, Polícia Civil e profissionais do direito prestigiaram a sessão especial que homenageou os advogados criminalistas da Paraíba O presidente da Associação Brasileira da categoria aqui na Paraíba Cheine Asfora agradeceu o reconhecimento do Poder Legislativo Dia 2 de dezembro já era uma data que era comemorada a nível nacional a festividade entre a advocacia criminal e não só a advocacia criminal todos os criminalistas do Brasil e a Abracrim a qual eu tenho a honra de fazer parte aqui na Paraíba endereçou um pedido para instituir uma lei estado a um projeto de lei aprovar no estado da Paraíba e o presidente Adriano Galdino aqui faço o meu agradecimento não só a ele mas a todos os deputados aprovaram a unanimidade aprovaram a unanimidade desse projeto de lei e hoje estamos aqui a comemorar a celebrar esse dado tão importante que é o dia do advogado criminalista mas mais do que isso é um dia para celebração com todos os atores da justiça criminal A propositura de autoria do presidente da casa deputado Adriano Galdino também instituiu dia 2 de dezembro como o dia do advogado criminalista no calendário oficial do estado O reconhecimento que a Paraíba faz através desse gesto a todos os advogados criminalistas paraibanos e brasileiros também que você tira pelo sucesso dessa sessão especial são mais de 12 horas e o pessoal vem aqui presente prestigiando parabenizar todos os oradores a pessoa do grande tribuno Félix Araújo como também do Márcio Bundin doutor Bertran doutor Paulo Maia foram realmente muito felizes nas suas falas e eu estou muito satisfeito de ter tido o privilégio o privilégio é concedido pelo advogado Cheyne Asfora que me deu o privilégio de ser deputado autor dessa propositura que coloca o dia 2 de dezembro como o dia do criminalista paraibá As garantias dos direitos humanos o direito à ampla defesa e as demais atribuições dos profissionais criminalistas também foram ressaltadas pelas instituições jurídicas É um reconhecimento que vem em boa hora nesse atual momento social pelo qual vivemos e que já reconhece a importância de um dos mais brilhantes mais belos papéis do advogado que é defender pessoas acusadas de crime Esse reconhecimento que se fez hoje na Assembleia Legislativa ela vem também em boa hora para fortalecer o trabalho do profissional da advocacia que nesse tempo de Lava Jato vem sendo criticado o alvo de críticas alvo de violações de prerrogativas profissionais e também é isso que nós queremos que seja conquistado que seja fortalecido Uma iniciativa muito importante diferenciada Doutor Adriano na condução da presidência da Assembleia tem se destacado e acho que a propositura dele vem em um momento muito importante do contexto nacional Nós estamos num processo complexo de discussão democrática em várias instituições e é um reconhecimento da importância do advogado criminalista no contexto da Ordem dos Advogados do Brasil A OAB não se faz justiça sem a OAB Os advogados são indispensáveis ao funcionamento da justiça Então eu acredito que apesar de toda essa dificuldade e talvez me antecipando até alguma outra pergunta Todo esse momento complexo que o Brasil vem vivendo nós vamos sair de uma forma melhor que nós temos que preservar e ter como pressuposto primeiro a manutenção da democracia Ainda durante a solenidade foi anunciada a criação do Conselho Nacional da Advocacia Criminal que terá como membro o advogado paraibano Félix de Araújo O presidente Adriano Galdino foi convidado a ser membro do Conselho e integrante honorário da AbraCrim Fiquei muito feliz pela lembrança que eu quero agradecer ao grande tribuna do Félix Araújo que me fez esse convite e eu realmente fiquei muito honrado e muito emocionado Estou muito feliz com essa homenagem que AbraCrim me presta nesse momento a minha pessoa Eu estou muito feliz por tudo isso Outras notícias do Poder Legislativo você acompanha a qualquer momento na nossa programação E você também pode acessar o site da Assembleia e seguir as nossas redes sociais AbraCrim Legenda Adriana Zanotto